Os fãs de Supernatural devem estar ansiosos pela chegada da terceira temporada de The Boys. A série vai trazer Jensen Ackles, o eterno Jim, como Soul Deer Boy. Dá só uma olhada. A terceira temporada de The Boys está chegando ao Prime Video. No último ano, o Capitão Pátria foi subjugado e Butcher trabalha para o governo. Supervisionado por ninguém menos que Hugh. Mas os dois anseiam por transformar essa paz e tranquilidade em sangue e ossos. Então, quando os boys descobrem uma misteriosa arma anti-super, eles colidem com os sete. Iniciando uma guerra e investigando a lenda do primeiro super-herói, o Soul Deer Boy. O filme de romance The Perfect Bride retrata a vida da fitness e ex-conselheira matrimonial Molly White, que agora dá aulas no Bridal Bootcamp, combinando fitness e yoga com exercícios e orientação para noivas e noivos antes do grande dia. Veja todos os lançamentos do Prime Video em olhardigital.com.br A DeLorean está de volta e aposta novamente em um carro futurista. A montadora apresentou um veículo elétrico, inspirado no modelo que fez muito sucesso na saga De Volta para o Futuro. Dá só uma olhada. O Alfa 5 é o novo cupê da DeLorean. Além de imagens exclusivas do veículo, que carrega a releitura da máquina icônica presente no clássico De Volta para o Futuro, detalhes sobre o desempenho também foram revelados. O novo DeLorean totalmente elétrico é alimentado por uma bateria de 100 kWh, com alcance de mais de 482 km. Com configuração para quatro lugares, a velocidade máxima é de 250 km por hora, de acordo com a empresa, com tempo de aceleração de 0 a 100 km por hora de pouco menos de 3 segundos. E não é qualquer um que vai conseguir levar essa máquina para casa. O Alfa 5 será oferecido em uma tiragem limitada de apenas 88 unidades. Cada veículo dessa série vai servir também como um avatar, com um NFT associado. E os carros só vão poder ser usados em pistas de corrida. O restante da produção será construído e comercializado de forma mais convencional. E, portanto, vai passar por processos de homologação necessários para uso legal em ruas e estradas. Por enquanto, ainda não há informações sobre o preço ou início das vendas do Alfa 5. E o Twitter está expandindo o recurso de melhores amigos da plataforma. Batizado de Roda, a ferramenta serve para enviar tweets para um grupo específico de pessoas. Vejam só. O Twitter começou a testar a ferramenta chamada de Roda, no começo de maio, para um grupo limitado de usuários. Agora, o recurso, que permite enviar tweets para um grupo específico de perfis, em vez de aparecer no feed geral da rede social, parece estar chegando para mais pessoas. Para saber se a Roda já chegou para você, é só atualizar o aplicativo do Twitter ou acessar a rede social no PC. Caso esteja disponível, a opção vai aparecer no menu da rede social para escrever um tweet. Na opção, o usuário vai escolher os perfis que podem ver o tweet fazendo uma busca ou clicando nos perfis em Recomendações. O Twitter não notifica os usuários que você adicionar ou remover da roda, e você pode editar os perfis a cada tweet. O recurso permite adicionar até 150 usuários, até mesmo perfis que não sigam quem posta a mensagem. As pessoas da Roda não podem retwittar o post, mas ainda podem fazer captura da tela dele.